Fala galera, beleza? Então, agora estamos aqui na tela do meu computador, onde nós vamos começar a fazer acontecer. Vamos começar a dar os nossos primeiros passos ali dentro do Facebook Ads, dentro do nosso perfil do Facebook. E essa aula, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é quais são os pré-requisitos para a gente conseguir fazer a nossa primeira campanha de anúncio, para a gente subir a nossa primeira campanha de anúncio, beleza? E o primeiro pré-requisito que a gente precisa ter é a nossa fanpage, a nossa página. Então, para a gente subir a nossa campanha de anúncio, nós precisamos, claro, a primeira coisa é ter um perfil do Facebook, e um perfil do Facebook acredito que todo mundo tenha, você tem um perfil aí, com certeza. E dentro desse perfil, após ter logado, que eu vou mostrar para vocês agora, você precisa ter uma página, você precisa criar uma fanpage. E essas fanpages, elas são criadas a partir do nicho, que o nicho é nada mais do que, por exemplo, nicho de emagrecimento, nicho de cosmética, de estética, de saúde. Então, dependendo do seu nicho, você vai criar a sua página com congruência àquilo. Então, os três modelos de páginas que a gente costuma criar são esses, páginas de revista de saúde, páginas de persona transformada, ou páginas de modelo de blog. Então, essas são as páginas padrões que a gente costuma utilizar, beleza? Então, esse é o nosso primeiro pré-requisito. Então, agora vamos lá para dentro do Facebook, eu vou entrar aqui para vocês verem onde a gente vai começar a criar a nossa fanpage. Então, pronto, já estou aqui logado dentro do Facebook, aqui no meu Google Chrome. Então, loguei, acredito que todos vocês já têm o perfil de vocês, o perfil pessoal de vocês, logado dentro da máquina de vocês. Então, vocês vão logar, normal, não tem muito segredo. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é vir aqui nessa etapa de criar. Criar, fica bem aqui dentro, aqui em cima, criar. E aqui a gente já vai clicar aqui para criar uma página. Então, como eu falei, o primeiro pré-requisito que a gente precisa, que faz até parte do aquecimento do perfil antes da gente subir a nossa campanha, é uma página. Clica em criar e a gente vai criar uma página no formato de negócio ou marca. Então, você vai clicar aqui em começar e o nome dessa página vai ser de acordo com o nicho como eu falei. Então, eu vou criar aqui, como nós estamos trabalhando, nós vamos trabalhar nessas aulas no nicho de emagrecimento. Então, eu vou criar uma página focada no nicho de emagrecimento. Então, mulher, vamos supor que um nome qualquer, tipo uma página como se fosse um modelo de blog. Mulher sempre magra. Então, é no modelo de blog. A gente vai colocar qual categoria. A categoria que eu recomendo vocês colocarem é uma categoria serviço local. Está vendo? Eu coloquei negócio local, mas é serviço local. Vai aparecer a opção aqui. Então, vocês vão clicar nessa opção de serviço local. É uma opção que a gente já viu que funciona melhor e que dá uma credibilidade melhor para o Facebook. Onde a gente coloca o endereço mesmo aqui e aí a gente cria a página já com o endereço vinculado, como se fosse um negócio local. Isso ajuda a aumentar o score, a aumentar a pontuação da página, a relevância da página para o Facebook. Então, eu vou colocar o endereço aqui bem rapidinho, beleza? Continuando. Então, eu coloquei aqui todas as informações de endereço dessa página. E aí, eu recomendo colocar o endereço aí da sua casa mesmo, de onde você está. Não tem problema nenhum, porque o Facebook vai puxar o IP da sua residência e a página está vinculada a esse IP. Então, isso aumenta a credibilidade, beleza? O número de telefone, eu recomendo que vocês coloquem o telefone de vocês mesmos, sabe por quê? Porque isso vai ajudar você a realizar algumas vendas, acredite se quiser. Então, muitas mulheres acabam chamando você por esse número. Então, elas podem ver que a página está vinculada a esse telefone e podem te chamar com interesse de adquirir o produto. E aí, você pega e mata e faz aquela venda ali no tete-a-tete, conversando com a mulher pelo WhatsApp. Eu já fiz várias vendas assim. Então, vale a pena vocês colocarem o telefone e as informações aqui de endereço, justamente para aumentar a credibilidade, aumentar o score para o Facebook. Então, eu coloquei o endereço em telefone, vou clicar em continuar. Agora aqui, eu vou colocar uma foto no perfil que ele exige. Então, eu já criei até uma página aqui, uma pasta, perdão, onde eu coloco várias imagens já para alimentar minhas páginas. Então, eu vou colocar essa foto aqui no perfil. Só um modelo, uma referência. De acordo com o produto que vocês forem promover, vocês vão ver lá que tem todas as informações de modelo de página e tal. Aqui, agora eu vou colocar a capa. Aqui, eu vou colocar essa aqui mesmo. Então, pronto. Eu já criei a minha página e aqui ele vai seguir algumas etapas. Então, após você criar a página, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui nessa aba aqui lateral e clicar aqui em sobre. Então, aqui em sobre, você já vai colocar todas as informações que faltam, que a gente costuma colocar dentro da página. Isso que ajuda muito a aumentar a relevância da página e fazer a página ter um score maior para o Facebook. Então, todas essas informações valem muito a pena e já é testado e validado. Então, você vai vir aqui em sobre e você vai começar a colocar o e-mail, beleza? O e-mail, eu costumo colocar o e-mail que eu utilizo aqui para suporte, que a minha equipe tem de suporte. Então, eu coloco o e-mail de vocês, caso alguém queira mandar o e-mail. É bem difícil eles mandarem o e-mail para o e-mail que está aqui dentro da página, mas eu coloco aqui um e-mail que a gente utiliza no nosso post. Beleza? Então, eu vou colocar aqui o e-mail, o link do seu Make Pages, por exemplo. Então, nessa opção aqui de adicionar o teu site, você pode vir aqui e pode colocar a minha página não tem site. Mas quando vocês criarem o domínio de vocês, que é no próximo módulo com o Anderson, vocês já podem vir aqui na sua página e pode colocar aqui o seu domínio, não tem problema, beleza? Ou pode utilizar também um domínio lá da Monetize, que é o seu domínio afiliado chamado Make Pages, beleza? Mas por enquanto a gente deixa a minha página não tem site, não se preocupe com isso. Então, cliquei aqui, então não tem site. Agora já coloquei o e-mail. E outra coisa que eu coloco sempre é esse aqui, a nossa história. Então, eu clico aqui e aqui eu coloco uma foto, eu coloco a mesma foto do perfil mesmo, não tem problema. Ou a foto da capa, acho que tá mais legal. E aqui eu já coloco, ó, quem somos nós. E aqui tem um textinho que eu já até utilizo, que é esse aqui. Então, é um texto comum só falando, né, sobre a página, do que se trata. Então, não tem segredo, vocês podem até copiar isso aqui se quiserem, não tem segredo nenhum, não tem por que ficar se preocupando com isso. Então, eu coloco essa informação, esse textinho aqui, publico, que já é uma forma de aquecer a página, uma forma de blindar a página. Então, tudo isso que a gente tá colocando aqui, galera, é uma espécie de blindagem que a gente fala, né? A gente tá blindando a página, aumentando a relevância da página e como que a gente aumenta colocando todas as informações possíveis dentro da página. Então, eu coloquei o telefone aqui do suporte, do nosso produto, do Plano Vela. Botei aqui o endereço, botei aqui categoria. Então, botei o e-mail. Então, tudo isso aqui, até essa parte aqui, minha história, ajuda bastante a aumentar a relevância da página. Então, eu vou clicar aqui agora em editar sobre. Vou colocar aqui essa primeira parte do texto que eu coloquei lá em minha história. Olha, não deu pra colocar tudo, mas então eu vou colocar só até aqui. Emagrecer. Então, eu vou clicar em guardar, tá vendo? Então, tudo isso aqui ajuda bastante na relevância. Então, pronto, já fiz essa opção. Agora eu vou voltar aqui, já fiz tudo que eu tinha que editar aqui no sobre. Agora eu vou voltar aqui na página inicial. Então, agora voltamos aqui para a página inicial da nossa página. Vamos fechar essas opções aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A segunda etapa, o segundo passo é fazer algumas postagens dentro da página. É uma forma de aquecimento. A página tem que estar sempre tendo postagens para aumentar a relevância da página. E acredite se quiser, a relevância da página influencia nos resultados das suas campanhas de anúncio. E se influencia nos resultados das suas campanhas de anúncio, influencia nas vendas e influencia no dinheiro no seu gosto. Então, as médicas são calculadas, vocês vão entender mais para frente, mas as médicas dos seus anúncios são calculadas em cima da relevância da página. Então, quanto mais relevante, quanto mais aquecida for a sua página, mais bem feita for a sua página, melhor os seus resultados. Beleza? Então, agora a gente vai fazer algumas postagens aqui para aquecer a página. Como que eu faço essas postagens? Eu venho aqui no Google e coloco, por exemplo, alimentação saudável para emagrecer. Então, pesquisa algo assim, como o nicho é de emagrecimento. E a gente vai encontrar aqui, por exemplo, 10 dietas para emagrecer com saúde. Pode ser essa página aqui. Você clica aqui e o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar desse blog aqui algumas postagens. Não tem muito o que ficar preocupado com isso. É mais postar. Preocupa mais em postar algum tipo de conteúdo, algo que venha a ajudar a aumentar a relevância da página. Então, vamos copiar esse texto aqui. Dicas simples para uma dieta de sucesso. Então, tem aqui algumas dicas. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Então, não tem imagem aqui, mas você pode pesquisar. Vamos colocar o texto lá primeiro. Então, eu vim aqui, dicas simples. A gente pode vir aqui, ó, pesquisar dietas. Então, uma imagem, só para a gente pegar uma imagem para esse post. Qualquer imagem aqui, ó, dieta saudável, pode ser essa. Então, vamos salvar. Então, como eu falei, já tem uma pasta aqui, ó. Posts, páginas, vou salvar aqui. Beleza? Então, eu vou vir aqui e vou anexar essa imagem. Então, pronto. Já carregou a imagem aqui. Já está o textinho. Agora, eu só vou clicar aqui e compartilhar agora. Então, vou compartilhar. Então, inicialmente, é logo no primeiro dia. Já vamos fazer aqui uma série de cinco postagens, beleza? Então, vamos fazer cinco postagens nesse mesmo formato que eu mostrei para vocês. Entra em um site. Pega aqui algumas dicas, ó. Por exemplo, a 14 Receitas Fits. Pode vir aqui. Espera aí. Vamos pegar essa sugestão de cardápio para emagrecimento saudável. Então, vamos copiar esse texto aqui e vamos ver como que vai ficar lá. Não precisa dar muita importância para isso, beleza? Vamos colar aqui. Café da manhã. Então, aqui já dá para a pessoa entender. Lanche da manhã. Então, só vai dando um Enter aqui só para separar. Organizando aqui. Não tem muito segredo. Dá um Enter aqui. Aqui no jantar. Então, isso aqui é realmente só para a gente aquecer a nossa página. Então, agora vamos procurar outra imagem aqui. Vamos pegar essa aqui. Vou pegar essa aqui para conectar mais. que é uma mulher. Então, vamos salvar a imagem. Salva tudo nessa pasta de posts e páginas. E vamos lá carregar a foto. Beleza? Então, mais um post. Então, vamos fazer uma série de cinco posts inicialmente. Beleza? Então, vamos continuar aqui procurando. Sei lá. Vamos entrar aqui agora nessa... Vamos voltar aqui no Google. Vamos ver outra página. Outro blog. Vamos clicar nesse primeiro aqui. Como fazer uma alimentação saudável. Vamos pegar algumas dicas aqui. Beleza? Então, vamos pegar esse textinho aqui para fazer uma alimentação saudável até aqui. Aí vamos copiar isso. Beleza? Copiei. Vou vir aqui. Vou colar. E logo em seguida, eu já vou salvar essa imagem aqui. Opa. Salvar a imagem. Já vamos anexar a imagem. Então, isso aqui é coisa rápida. Não perca muito tempo com isso. Você vai ver que você vai fazer isso muitas vezes. E não é algo que você tenha que se preocupar com a postagem, com a imagem. Então, não se preocupe muito com isso. Beleza? Se preocupe em postar. Se preocupe em ter algum tipo de conteúdo para aumentar a relevância. da sua parte. Então, agora eu vou fazer mais duas postagens aqui dessa forma. E vou seguir aqui a aula com vocês. Acredito que já deu para entender de onde a gente puxa nessas postagens. Esse tipo de conteúdo. Então, eu já vou fazer as duas outras postagens. E vamos seguir a aula. Então, pronto. Já fiz as cinco postagens. Eu fiz mais duas postagens aqui. Essa e essa. Beleza? Eu peguei desse site aqui mesmo. Aqui, a base da UAS. Você está vendo? Economiza no carboidrato. Então, eu peguei aqui mesmo, desse blog. Já fiz as cinco postagens. Então, só para recapitular. A gente faz essas cinco postagens logo no primeiro dia. Beleza? Então, esse é o segundo passo. Primeiro passo, blindar. Segundo passo, cinco postagens. Um outro passo agora que a gente vai fazer é o seguinte. Uma coisa que eu sempre faço. E eu não me preocupo também. Por exemplo, tem gente que fica com vergonha de convidar os amigos do perfil. Cara, não se preocupe com isso. Leva isso como realmente uma ferramenta de trabalho sua. Então, não tem porquê ficar... É não querer convidar os seus amigos. Beleza? Primeira coisa que eu venho aqui. Inclusive, isso aqui ajuda muito a aumentar a relevância da página. Muito mesmo. É você vir e convidar todos os seus amigos a curtirem essa página que você criou. Beleza? Se você quiser selecionar alguns, você pode. Então, não tem segredo. Mas o ideal é você já convidar logo todo mundo. O pessoal olha e nem entende. Mas só vai lá e aceita porque é seu amigo. Então, já fiz o convite para todo mundo. Então, convidei todo mundo. Olha que legal. Todo mundo já está começando a curtir a página. Todos os amigos. Olha aqui. Vai aparecendo um monte. Está vendo? Então, todo mundo começa a curtir mesmo seus amigos. E, cara, isso ajuda muito. A você já blindar a sua página de vez. Aumentar a relevância da sua página. Entenda que isso aqui é uma ferramenta de trabalho. É uma forma de trabalho. E a sua página vai ajudar muito nos seus resultados. Pronto. Convidar os amigos. Agora, o terceiro passo. Eu venho aqui. Eu vou criar um nome de utilizador da página. Isso aqui também ajuda bastante. Então, vamos colocar mulher sempre magra. Essa aqui eu já tinha utilizado. Então, vou colocar oficial. Mulher sempre magra oficial. É só eu colocar um nome mesmo. Um nome de utilizador. Esse nome aqui também ajuda a aumentar a relevância. Aumentar a escolha da página. Então, pronto. Já criei. Então, a página já está toda bonitinha. Toda formatada. Então, esse foi o quarto passo. Agora, o quinto passo é adicionar um botão. Aqui nessa opção assim que a pessoa entrar na sua página. E o botão que eu sempre coloco é o botão de enviar mensagem. Aqui está contactar e enviar mensagem. Então, deixe esse botão aqui. Eu não recomendo colocar o link de site ou link de afiliado aqui. Porque pode bloquear. Costuma bloquear muito rápido. Beleza? Então, eu gosto de colocar esse botão enviar mensagem. E aí, a pessoa vai te enviar uma mensagem pelo Mensage, caso ela tenha interesse em adquirir o produto. E aí, você faz a venda através do Mensage. Então, essas foram as primeiras etapas que a gente fez. A nossa página já está criada. Já está tudo pronto. E agora, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona esse rodapé superior. Essas outras opções que tem dentro da página. Então, essa segunda opção aqui de caixa de entrada aqui em cima, é aqui que vai se encontrar todas as mensagens que você vai receber no Mensage. Então, os possíveis clientes te mandarem mensagem vai ficar aqui. Se o Instagram estiver conectado à página, vai aparecer aqui também os directs do Instagram. Nessa etapa aqui, comentários e muito mais, vai aparecer os comentários do Facebook, os comentários dos anúncios que vocês vão estar fazendo. Então, você já entra aqui na página, já vem aqui nessa opção e já responde todos os anúncios através dessa aba aqui. Isso aqui é muito importante e ajuda muito a aumentar as suas vendas. Então, sempre responda os seus comentários e manda, quando vocês forem responder, respondem uma mensagem simples e mandem a mensagem no direct da pessoa e já tenta converter a venda. Beleza? O Thiago e a Brenda, eles mostram para vocês, tem uma aula dentro desse módulo que eles vão mostrar como fazer as vendas ali no Tete a Tete, que é ali conversando com a pessoa ali no privado. Beleza? Essa terceira opção é a opção de notificações, onde vai mostrar todas as notificações da página, tudo que acontece na página vai estar aqui. Então, acabei de convidar, já tem 10 curtidas nessa página, então já aparece aqui. Beleza? Então, comentários, partilhas, tudo aparece aqui. Então, aqui tem várias opções de notificações. Então, beleza? O quarto botão aqui é estatísticas, então aqui você consegue ver várias informações, anúncios, quantas pessoas atingiram o seu anúncio. Então, tem várias informações, mas não é tão necessário no momento. Uma coisa que é necessária é essa aqui, ó, ferramentas de publicação. Que é aqui que a gente vai seguir, é agora o nosso quinto passo, né, se eu não me engano, que você vai ter que fazer após ter feito tudo isso que eu mostrei. Então, o quinto passo vai ser dentro dessa opção aqui de ferramentas de publicação. Então, vamos clicar aqui e aqui agora a gente vai vir bem aqui, ó, publicações agendadas. Beleza? Então, aqui nessa opção, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai programar nossas publicações dentro da página. Então, você já consegue programar essas publicações para que todo dia tenha postagem na sua página. Então, isso aqui, como eu falei, ajuda na relevância da página. Você está sempre postando conteúdo e aumentando a relevância da sua página. Então, vamos aqui agendar uma publicação para tal dia. Então, eu consigo agendar e eu vou já colocar aqui para ter publicações agendadas no intervalo aí, pelo menos, de sete dias. Beleza? Então, é coisa rápida. Você faz uma postagem por dia ou mais. Acho que uma a três é o ideal. Então, você vem aqui. Vamos fazer aqui outra postagem. Vamos colocar essa aqui, ó. Como eu falei, não perde tempo com isso. Vamos salvar essa imagem. Coisa rápida. Vamos vir aqui, colei o texto, colocar foto e vídeo. Vou colocar aqui a imagem. Então, olha só o que eu vou fazer. Partilhar agora, está vendo? Aqui está falando, ó, você quer postar agora. É porque o idioma aqui está um pouco diferente, mas acredito que no seu vai estar publicar agora ou compartilhar agora. Então, você clica aqui e coloca em agendar. Então, vamos clicar em agendar. Hoje é dia três e eu vou colocar para dia quatorze. Então, amanhã, às onze e vinte e cinco, não tem nada não, eu vou agendar essa publicação. Cliquei em agendar e já vou colocar agendar publicação. Então, já agendei essa publicação para amanhã às onze e meia. Então, eu vou fazer isso, aí eu vou fazer outra publicação. Eu vou fazer duas publicações aqui por dia, durante sete dias. Então, eu vou pegar esse outro aqui. Então, esse aqui é muito rápido, não tem, tipo, por que achar algo difícil, que é coisa simples, coisa rápida, que faz a diferença. Então, coloquei aqui o texto, vou carregar a outra imagem. Beleza? Então, compartilhar agora. Vou agendar esse aqui também para amanhã, aí eu vou colocar um horário depois, três horas. Então, eu vou agendar. Então, está carregando, pronto, publicado. Está vendo? É coisa de cinco segundos, dez segundos, você termina. Então, é isso, você vai agendar aqui. Pode ser duas a três publicações em uma janela de sete dias. Então, você já deixa sete dias programados para você ter postagem durante sete dias. E isso vai ajudar muito nos seus resultados. Beleza? Então, essa é a opção que a gente vai utilizar bastante. E esse é o quinto passo que vocês vão ter que fazer dentro da página de vocês. Beleza? Então, termina aí as postagens nessa janela de sete dias. E vamos continuar aqui com a aula. Então, essa opção aqui, centro de anúncios, a gente não utiliza muito. Agora, a opção que a gente vai utilizar bastante é essa aqui, definições ou configurações. Acredito que no de vocês vai estar configurações. O idioma nesse perfil está um pouco diferente. Tá bom? Então, eu até mudei aqui o idioma para português e Brasil. Esse perfil estava com português de Portugal. Mas não se confunda, é tudo a mesma coisa. Clique em configurações. Beleza? Então, nessa aba de configurações, a gente tem um monte de função aqui nessa coluna da esquerda. Esse geral aqui, nessa primeira opção, visibilidade da página, é bom sempre estar verificando aqui, porque às vezes, tá vendo que está página publicada? Essa é a forma correta. Às vezes está, tipo, página não publicada. E aí, quando tiver página não publicada, as pessoas não conseguem ver a sua página. Então, sempre verifica se a sua página está publicada aqui. Beleza? Essas outras opções aqui não tem. É muito segredo. Então, eu vou mostrar só o que a gente vai utilizar. E a gente vai vir aqui agora em... Essa opção é de moderação da página. Essa aqui é uma opção que a gente vai utilizar também. Esse é o sexto passo que vocês devem configurar. Beleza? Então, o sexto passo que vocês devem fazer logo em seguida, hoje mesmo, é inserir palavras aqui nessa parte de moderação da página. O que é isso? Vamos clicar aqui em editar só para vocês verem. Aqui, a gente consegue colocar palavras, por exemplo, mentira, enganação. Então, a gente consegue colocar palavras de baixa qualidade. Assim que alguma pessoa comentar essa palavra, as palavras que a gente colocar aqui em algum anúncio seu, em algum post, assim que ele comentar, automaticamente o Facebook já vai ocultar aquele comentário. Então, isso ajuda também para a gente evitar que pessoas... Por exemplo, tem gente que nem sabe o que é o produto, mas já associa com outros produtos. E aí, já vai lá e comenta no seu anúncio e os comentários, as provas sociais que tem no seu anúncio, nas suas postagens, influenciam muito no resultado, nas suas vendas. Beleza? Então, não fica legal você, tipo, tá ali o seu anúncio e embaixo tem um comentário negativo de alguém. E aí, outra pessoa vê e já meio que não quer comprar o produto só por causa daquele comentário. Então, vale a pena vocês darem, terem foco nisso aqui. Beleza? Então, aqui a gente pode colocar várias e várias palavras. E é por isso que a gente tem um material que eu vou deixar aqui no link da descrição dessa aula, que é um link onde vai estar falando isso aqui, ó. Esse é o link que vai estar aqui na descrição da aula. Então, vocês clicam nele ou copiam e colam, que é esse link aqui, sevenplay.com.br barra material sevenplay. Beleza? Então, você vai abrir uma pasta aqui dentro do Dropbox. E aqui dentro do Dropbox, você vai clicar aqui em dicas, Facebook Ads, nessa primeira pasta. Vai vir aqui lista de palavras negativas, LHP. Beleza? Então, aqui já tem uma lista com 10 mil palavras, se eu não me engano, 10 mil caracteres. Perdão. Então, tem muita palavra negativa já, que a gente já validou, já testou. E aí, você só vai vir aqui, vai baixar esse arquivo. Beleza? Vamos clicar aqui. Aí você clica aqui em download. Download direto. Então, vamos baixar esse arquivo. Beleza? Não tem segredo. Então, já baixamos aqui. Agora, a gente vai voltar aqui. Então, em vez de você ficar escrevendo, você achou que você ia ficar escrevendo essas palavras todas, né? Mas não tem necessidade. Você pode vir aqui, ó. Em carregar.csv. Então, esse é o formato de um arquivo que a gente já carrega. E aí, ó. Palavras negativas. Você vai carregar. Então, eu baixei o arquivo de palavras negativas. Vou vir aqui agora em carregar. CSV. Vamos vir aqui em palavras negativas.csv. Você vai ver que já vai importar, então, várias palavras, tá vendo? Então, já tem várias palavras que o Facebook vai filtrar caso alguém comente. Beleza? Então, só clicar aqui depois em salvar alterações. Então, o arquivo que tá lá dentro, a gente tá sempre... A gente vai atualizar ele. Tá sempre atualizando. Só que o que que acontece? Às vezes, vocês podem ver palavras a mais que as pessoas comentem lá, de palavras que não tem aqui dentro. Aí, você só vem aqui, clica em editar e adiciona. Entendeu? Vem aqui e adiciona. Tipo, se alguém comentar outra palavra que não tem aqui. Aí, você vem aqui e adiciona. Aí, ele já vai começar a ocultar. Beleza? Outra opção que eu gosto de deixar essa aqui, ó. Filtro de linguagem ofensiva. Eu gosto de deixar aqui na opção médio. E você vem aqui, médio, e deixa salvar alterações. Então, essa é uma opção que a gente vai utilizar. Esse é o sexto passo, que a gente vai sempre estar fazendo nas nossas páginas. A outra opção agora, a outra coluna, é essa aqui, funções administrativas. Que é também uma função que é interessante eu mostrar para vocês, que vocês podem estar utilizando bastante. Aqui, a gente coloca sempre quando a gente quer atribuir uma nova função. Por exemplo, se você tem outro perfil, do Facebook você pode vir aqui. Ou, sei lá, você quer atribuir a um outro perfil para você conseguir usar essa mesma página nesse outro perfil também. Ou você quer colocar uma pessoa como um editor para ele estar respondendo as suas mensagens dentro da sua fanpage, os seus comentários. Você vem aqui e coloca, adiciona a pessoa como amigo. Então, ela tem que estar como amigo. Depois, você vem aqui e adiciona, por exemplo, sei lá, vamos supor que é essa L. Você escreve aqui o nome da pessoa e adiciona ela, aí você coloca a função que ela quer. Se você quer que ela esteja, editor, administrador, moderador. E aí, só clicar em adicionar, aí a pessoa vai receber lá a solicitação e ela vai aceitar. Então, essa aqui é uma função que a gente acaba utilizando também. Tem várias outras coisas aqui, mas o que a gente mais utiliza dentro de configurações são essas duas opções, funções e geral. Beleza? Então, é isso. É isso que a gente precisava fazer nessa aula. A aula ficou até um pouco longa, mas era o tempo necessário realmente para a gente entender tudo o que a gente vai fazer sempre que a gente for entrar no nosso perfil do Facebook. Sempre que a gente for... Tem o perfil, agora o que eu preciso fazer é criar a página, criar a fanpage, fazer toda a blindagem na fanpage, fazer o aquecimento, convidar amigos, fazer as postagens, já agendar novas postagens e fazer toda a configuração necessária. Beleza? Então, esse é o passo a passo. E esse é o primeiro pré-requisito necessário para a gente rodar as nossas campanhas de anúncios. E agora, vamos para a próxima aula, onde a gente vai abordar, já vai ser um pouco mais avançado, onde a gente já vai para a tela do nosso gerenciador de anúncios, do nosso gerenciador de negócios, que é lá onde a gente faz os nossos anúncios. Beleza? Então, tamo junto, bora junto e até a próxima aula.